O meu nome é Caim. Sou do Norte. Tenho a dizer que estou muito insatisfeito com o futebol, pá. Muito insatisfeito com o futebol, pá. Eu nem sei dizer que lhe é futebol ou sei que lhe é rave, pá. Eles me matam, futebol, pá. Tenho um pitabolo em casa que é muito mais manso que os adeptos, pá. É só que tenho a dizer. Há uma pessoa aqui a ser sócio, pá. Está bem? Não sou pagante. Não interessa, pá. Sou sócio. Eu tenho a dizer. Sou adepto. E estou insatisfeito com tudo, pá. Tudo. É tudo lá para baixo. É tudo lá para baixo. É a taça de Portugal lá para baixo para o sul, pá. É a taça da Liga lá para baixo. É a taça de Superliga lá para baixo, pá. E o resto, pá. E o resto, pá. Porquê que não fazem o futebol lá para cima para a Valença? Tirem-se ali as cabritas e se façam ali o rabado, pá. Até no final estão fazendo churrasco, pá. Porquê? Porquê, pá? Estou insatisfeito. E não quero chatear. E não quero chatear, pá. Até os comemos, pá. Até os comemos, pá. Temos que ver isso, pá. Temos que averiguar. Os adepto é com a onda, pá. É tudo. Tudo a destruir, pá. Eles partem tudo, pá. É tocados, pá. É táxis. É lojas, pá. Está bem que aqui dentro não há necessidade de partir, pá. Estou muito insatisfeito com o futebol, pá. Até os comemos, pá. Até os comemos, pá. Assim pode ser, pá. Assim pode ser, pá. O futebol é para jogar e não é para dar ali a pancada. Até os comemos, pá. Igual eles são os pulsos, pá. Eles são os pulsos. Bom que eu tenho, pá. Punta-pés, tudo. Pode ser, pá. Até os comemos, pá. Olha o futebol, pá. É para pegar neles todos e não tê-los numa feijoada e comê-los com arroz. É o que tenho a dizer. É da comê-los com arroz, pá. Até os comemos, pá. Até os comemos, pá.